meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho abulosa oi evitem o gás eu não uso droga não me desculpe quero ofender as pessoas também, deixa eu abrir aqui eu tô entendendo porque eu não tô ofendendo ninguém tá, então a gente vai ter que esperar você pra gente poder cair, é isso não, pode chamar, pô, eu tô aqui estão caindo, pula aí não, cala a boca ali é queijo chileno, gorgonzola, viado nossa, a gente caiu muito tarde, hein não, tem broca não caiu mais reto que a febre do rato que tá parecendo um caixatinho eita, ó, a bagunça é melhor bagunçar assim que os cabos tem nada mesmo, é só a vida ó lá, ó lá ó lá, ó lá essa tática deu ruim mete tiro no cara, é, zafa, que eu tô ajudando com o moto eu fui lá onde é que esse cara ficou apoiado, velho ficou apoiado lá de fora da mureta não consegui acertar mais murro nele quase morreu vai tomar no cu, seu merda quer brigar com o homem, filha da puta já vi sim porra, os caras querem brigar comigo, já pensasse até a mãe dele agora, ele não morreu ah, pera aí, respeita a mãe do cara, meu irmão filha da puta, e a diretriz da Twitch Eric tô mantido aonde? vamo, Vitor, vem, Vitor vamo, que briga da festa é essa? meu irmão, vai passar todo aqui, virado da festa pois é, velho, Fábio, você de novo, né, velho Fábio, de novo, né oi? mais uma vez, né, velho é, bicho, tem que ser ruim também, velho o cara vai ser bom, é ruim, é chato pra caralho dando prejuízo, né Fábio Fábio oi fala, Taylong então, deixa ele jogar sozinho é o arco molhozinho da moçada, velho caralho, e é assim, é arco molho que os caras te chamam? eu acho que o Zanfa tá caralho, não apaga o mundo não, ele, não, você tava, essas conversas essas conversas do Zanfa de travesti vacina aí, velho, só você meter lá a equipa pra cima, velho tem sempre um, tem sempre uma parada, né pois é, Edinho, acho que ser afiliado é ser ruim, né, velho opa oi, quem? tá bom, pessoal, ali, ó tá nessa casa ali, ó tá aí, ó, onde tá marcado tá tendo gameplay ali, hein tá aqui também tá aqui também temos quatro aqui que eu não duro direito, velho carai quer ficar jogando um arco, parecendo maluco? eu não quero mais jogar nem um arco também, rapa tô conseguindo vencer, velho na casa onde tá marcado ali tem gente, tá tá com até duas tá caindo gente de tudo que é jeito aqui, velho fala, Matheus tô aqui cadê meu time? eu quero saber por que eu tava sozinho olha isso, mata, Vitor atrai, Vitor atrai, na frente, na frente é, atrás de a mente atrai, Vitor atrai, Vitor boa, boa, outro lá chegou pra ver quem perde qualidade, eita, caralho depende dos seus gostos, Matheus amor, é muito ruim essa mira, velho que mira panga da peste eu me perdi com um cara aqui se não for soar com o outro olha lá, olha lá, entrou aí dentro, ó da peste beleza, Vitor vamos buscar, vamos buscar, Acumulho eu vou comprar uma placa na loja, pera aí boa, Thiago Acumoto, tô aqui, Acumoto eu tô com você tá como é que tá o som? tô ouvindo legal como é que sai? vem cá, chegando que fase, Guro? explica aí não, eu peguei no chão, C3 peguei no chão só se ele tá no andar de cima dá pra, Zanfa, compra o de sempre aí tá e aí, Viado como é que tá isso? compra aqui, rapaz pra eu não ficar só é, narrando essa aqui no gameplay fraquejada né e eu fico vendo o Vitor, velho tem que ver algum outro pelo menos que sabe jogar, né pera aí agora sim ai o recebinho é bom, velho eu tô trazendo o peso morto de volta tá bonito hoje cara, eu sou lindo tem arma aqui, ó tem uma 12 pô, uma 12 aí é foda é melhor que a batada 1 não, mas você já jogou com essa 12 aqui? pega ela pra tu ver ali caindo lá, ó cara eu vou pegar caralho pô rapaz, eu acompanhei isso aí e vou com outro caralho senhor amado matou o homem aí? oxi ele morreu da quebra não foi nem do tiro coletão do coleteiro coleteador, ó achei blindagem ou um Wesley coletão do coleteiro coleteador ele morreu e foi da ca... você tá fazendo nave com o outro? o que é isso? me dá dinheiros aí que eu vou matar você tá fazendo nave com o molho é massa, velho você confundiu, né se você guarda inimigo, né filha da puta não, viado eu tava testando a 12 mentira do cara você é inimigo sempre, velho não vai dizer como matar você não ah, cago me dá o dinheiro aí, ó me dá o dinheiro que eu comprar a caixa pra nós dá gatilho, né velho dá gatilho olha lá, olha lá calma, calma calma, calma vamo comprar o boneco vamo comprar o boneco vamo comprar o boneco vamo comprar o boneco foco, moço você tá fazendo live, viado não, não tô não por que não? Ai, 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 ai... Vem pra cá, bora Zanfa, vou comprar um negócio aqui, Zanfa, 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 Zanfa... Isso, isso! Aqui, 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 ó. Dinheiro, Zanfa... Dinheiro, Zanfa... Ó, passou, passou lá, 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 lá... Caralho, meu irmão, vai assustar o Kong, moço. Caralho, você deram uma mesa aliada chegando! Tá dando pacalosso do caralho, véi. Vá, Caixa. Vambora. Quem pega essa Caixa eu guardo, eles vão pegar uma caixa, os caras me matam, véi. Então não pegue, fique sem. Eu peguei até o luto errado, véi. Jogaram essa porra dessa granada, eu pensei que era um inimigo jogando granada aqui. Vai tomar no cu. Tomar no cu, véi. Brincadeira, eu não derrubei a Twitch não, viado. Tá doido, véi. Que conversa é essa? Essa Twitch tá aí online, eu acho. Eu vou entrar ali dentro pra pegar a caçada, hein. Caralho, o Rampo hoje ele tá bem, né, véi? Peraí, pô, eu tô acertando os tiros porque eu sou bom, né, ô Fabulus Vianen. Peraí, eu tô... Aguenta aqui, rapidão. Ô, Fábio, qual é o teu nome completo? Pra quê? Você quer pegar o quê? Rapaz, eu tô levando a tira aqui, véi. Cair, quem puder me ajudar. Rapaz, eu tô aqui, Fábio. Vai deitado, Fábio. Deitado, pelo amor de Deus. Atenção. Onde vai cair o airstrike. Fez algum estrago o airstrike? Não, não, foi nenhum. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Porra, enterra ele, hein. Ó, ó. Opa! Cadê, 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 cadê? Tá, tá. É em cima do train, onde a gente tava, onde a gente tava. Ali, onde a gente droppou. Ai, eu tô vendo lá, subindo lá, ó. Marca, marca. Tem dois lá, tem dois lá. Rapaz, tem... Eita, caralho! Tô descendo, tô descendo, ajuda aqui. Acho que é na casa da frente, tá? Em algum ambiente tem alguém malicioso. Vai lá, Fábio. Eu tô dentro do banheiro, véi. Quem puder me ajudar, me auxiliar aqui. Auxilia aí, Fábio. Vai, Fábio. Enfermeiro. Ó, eles tão vindo. Não, não, eu tô olhando aí. Boa bomba! Calma, tá chegando um macho aí. Boa noite, cara. Tu é macho aonde? Bora. O cara tá aqui atrás do caminhão, tá atrás do caminhão aqui. Batrulha inimiga. Ó, tem gente subindo, eles tão subindo. Ele, ei, tá nu, rapaz, tá nu. Ele caiu, ele caiu. Ele caiu. Um derrubei. Um derrubei. Acabou aqui em otário, bora. Eu derrubei. É, tá nu, Fábio! Nu! 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 Só tinha um. Rapaz, só. Finaliza com o moto. Finaliza. Finaliza o cara com o moto. Fala fora, viado. Porra, eu não vi. Tá pra onde, filha da puta? Pulou o último. Ele tá aí, ele tá aí. Eu marquei, marquei. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui! Socorro! Me compra! Caralho, o cara tá aqui com o moto. Tudo bem, tudo bem. Mata ele, mata ele e cura. Eu tô cundido, eu tô caindo. Meu Deus, eu tô indo, eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo. Eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo. Pago, Pelaide! Isso, garoto! Caralho, velho! Essa foi pra morrer. Eita que inimigo! Apisa esse côno que tá na minha frente, rapaz! Ajuda o côno que o côno tá aí! Eita! E inclusive cago molho! Caralho, tu mesmo! Parai! Debole, ajuda aqui que eu morro! Isso, lástima! Pelo menos não vai comprar outra pessoa em vez dele. Que esse aí tá capete, rapaz, tá foda. Madruga, meu amigo. O Zão massa na porra, velho! Não, eu não duvido em nada no MW. Do jeito que o Zão tá num tesão com o argo molho. Cara, eu salvei o argo molho no tie da garrafa, filho! Pode pegar eles hoje, não? O argo molho é só nós agora. O que é que tu queres aí? Tu dá a calma e eu... Opa, que foi? Vamos, vamos trazer as crianças de volta. Ó, com o leite aqui, ó. Caralho! Tu quer o quê? Puta! É tiro! Tático! Taticamento tático! O argo molho tá com a gente! Vou comprar uma caixa ali! Sacaxa, que se foda! Aquele filha da puta! Pau no cu do Sacaxa, meu irmão! Tu levou! Tu levou no argo molho! O que foi? Calma! Sei lá! Depois daquela filha... Caralho! Faltava um snap na minha vida. Olá Sacaxa, cadê o Sacaxa? O último cara! É, o tiro que eu dei pegou no cara ali que morreu. Achei a missão lá, Vitor, ali ó. Vou pegar minhas coisas, vou pegar minhas munições, minhas... Minhas coisas bonitas, minhas munições. Eu vou pegar gol, pera aí. A gente perdeu algo. A gente perdeu algo. A gente perdeu algo. Pode pegar dinheiro e reviver essas viagens. Pode! Luffy! Aqui ó! Dinheiro tem pouco. Dinheiro pouco eu tenho muito. A gente tem quase o dinheiro pra reviver o Zanf. Só que você reclamou, eu não vou mais com aquela arma não. Coloca o boto! Coloca o boto! Coloca o boto aqui, vai! Não, mas você pode ir, é claro. Vou trocar o load. Load alto aqui. Vou pegar o bicho de arma que presta aí, vai! Essa minha aqui, essa minha aqui é a arma, mas... Olha, vamos comprar o corno. A gente já tem dinheiro, temos dinheiro, temos dinheiro. Vamos comprar o corno. Essa eu tenho, eu acho, pô. Bora comprar o Zanf aqui! Vem pra loja, homem! Vem pra loja, amor! Vem pra loja! Vem pra loja! Vem pra loja! Vem pra loja! É, vou com aquilo, foda! É foda, meu Deus! O Fábio, ele consegue atrasar o time de uma maneira! Puta que pariu, velho! Opa! O que é, Azufinho, rapariga? Não tô falando com você, não! Dropa seu dinheiro aqui! Dropa seu dinheiro aqui! Olha o cara caindo em cima de vocês aí, ó! Caralho! É cego, mojo! Bora logo! Joga perto o dinheiro, corno! Não, o que o senhor quiser, o dinheiro é seu, meu! É seu, mas tem que comprar um maconheiro! Pagar a fiança! Tem que pagar a fiança aí que ele foi preso! Magone! Pra salvar o time, Fábio! Façava o porra! Opa! É, eu tô ligado, Zé! É mais do que o azul mesmo! O rapaz ali caiu! Eu só digo isso! Caralho! Junta quatro mil aí que eu vou me aventurar naquela gameplay! Olha o helicóptero! Olha o helicóptero! O cara que se foda! Ô, Fábio! Essa arma tem que ficar clicando pra atirar, tá? Tá! Essa aqui não é aquele rifle doido não? É não! É outro! É do quadro, essa marca? É! Olha lá, morreu! Olha o Vitor brigando sem conversar com a gente! Olha lá! É porque... Toca em cima! Toca em cima! Toca em cima! Toca em cima! Eu falei! Prepara quatro mil aí pra eu me comprar! Eita! Babonica! Jogaram! Eu disse! Eu falei! Quando eu fui menino! Tinha todo mundo bazuca! Big Smoke! Menino sereno! Não é o... Já morreu! 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 Eita! Toca em cima! Derrubei! Derrubei pra eu morrer! Eu errei! Derrubei! Derrubei! Mech 10 e fad 14! Se a gente fizer uma equipe de super heróis, o Flávio... O Flávio vai ser o senhor lastimável! Puta que pariu! O senhor lastimável na... Não vou não falar não, porque a Twitch tá legal! Pudeu, né? É isso aí! Eu que me freio aí! Eu dei morri e tá... Oxi! Como assim? Ah, moto! Cai de peito no chão pra gente começar outra! Não! Confia! Fica aqui, Ergumolho! Confia! Não acredito nesses caras não! É! Esses caras que tem que cuidar de você, cara! A gente não sabe de porra nenhuma, rapá! Aqui, ó! Pega aqui, pega aqui! Pega esse carinho aqui, ó! Olha o carinho! Olha o carinho! Os caras tão ali! Os caras tão ali ainda, Ergumolho! Só tomei... Né? Meio moto que eu não duro vídeo! Ah, Ergumolho! Os caras tão ali ainda, Ergumolho! Eu dei um tipo de snap bonito ali no cara! Vamos ver! Tranquilo! Tranquilo, Ergumolho! Tá com você! Então! Bom... Disse aí, Cleves! Que eu consigo falar com vocês, hein! Enquanto eu fico na especa aqui! Essa fada é aquela novinha, cada dois tiros, ela faz... Olha lá o cara lá, na sua frente, ó! Na sua frente, esquerda! Fala, Felipe! E aí, gay? Boa noite! Tô vendo ali, ó! Eu não quero mexer com ele, não! Não, deixa ele quieto! Não mexa com quem tá quieto, não! Bicho... Quando o bicho tá aquado, ele fica perigoso! Pô, Azul! Pagou a live pra mim sacanear! Caralho! Mas velho! Vai a comparação... É, esquerda! Vai a comparação da galera lá e aqui, viado! Certo! O que foi? Oi? O que foi que aconteceu aí, Fábio? Tão umas caras dizendo aqui que você tava reclamando que você não falou com ele, disse que... Que que é o namorado, é mesmo? Cê é viado, é? Caralho! É, hein! Falou comigo que vai te tomar no cu, porra! Agonia do caralho! Tiroteio rolando! Granada! Tiro! Bagunça! E o cara querendo atenção! Quer um namorado? Filha da puta! Vai no Tinder! Boa noite! Quem foi esse cara? Rafael! Rafael, meu irmão! Deixa de viadir! Cê vai te tomar no cu, rapaz! Seja um homem! É! Tá parecendo um menino pequeno quando chega um amigo do interior! Ô, Nade! Eu isso falando! Desculpa, velho! Eu vou falar baixo! Desculpa aí! Pergunta pro Fábio com aquele biboninho da live dele! Não fiz nada! O que foi que foi? O que é que você fez, Richard? Você fez alguma merda, velho! O que é? O que é que eu banei? O que é que eu banei? Live gravada até o cu, tá aí! Vai te tomar no cu! Pegou a coroa foi... Quem pega a coroa é o Zampaão, velho! A síndica do prédio! Sim! Quem foi? Quem foi? O que eu banei aí? Richard! Será que o povo fez piada com doença, velho? Piada com doença é pesado! Ixi! Agora deu a porra! Tu tá aí? Nossa senhora! Fudeu, hein! Agora é o caminhão, caminhão! Volte pro caminhão, filho! Não, não dá, não dá, velho! Volte, dá! Boa! Volte pro caminhão! Eu ia matar o... É! Se acertasse... Milton! Eu não pensei que fosse mesmo assim, no molho! Confio, confio! Confio! Opa! Ele deu do corno hoje, não tem o cu, filha da puta! Ih, deu do corno hoje, velho! Também não, também! O cara mandou aqui pra ele! Ai! Dá pra favor! Foi bom te encontrar! Foi bom te encontrar! Deixa eu agradecer o vermelho aqui! E essa aqui é a MP fraca, essa? Só encontra aqui, meu Deus! Fraca até o cu! A segunda ficou em décimo quinto! A tendência é piorar, né? Porque primeiro foi em quarto, depois décimo quinto, caralho! Cara, que é o no aquecimento da mão! Eu vou... Eu vou apelar então, viu? Eu vou colocar meu soldado! Certo! Pô, eu tô perdido! Não sei nem qual é a arma nova dessa merda! Irmão, aqui dá tiro e tá valendo, Fábio! Aqui machuca e mata! Calma! Na sua mão... É melhor jogar com a almofada! Eu uso a handset, né? Eu uso a handset! Calma! Só digo isso! Calma! Micael me chupa! Ela já tá liberada dessa arma aí, Matheus? A Mark 10, provavelmente, tu não tem não! Ela é do Koduo! Ah, do Koduo! Tem ou não, viado? Eita, pô! Tem o Koduo! Só tem ela que comprar o Koduo? Oi? Só tem ela que comprar o Koduo? Não! Se você upar, você vai liberando as armas, entendeu? Caralho! Vai indo pro jogo normal! Um negócio caro! Você só não é pior do que meu amigo Rafa! Caralho! Eu tô perdendo não, Luiz! Eu sinto muito pra ele, ô Vasta! Se ele for pior do que eu, manda ele desistir, pô! Não, Cadu! Tem beijo na boca pro Rafael! Não, Rafael é puta! É, Rafael! Eu quero ir no carinho e amor! Vamos lá atrás! Vai cair gente pra caralho! Peraí lá! Tá bom! Então a gente vai cair no azul! Vai no... Ele tá lá no verde! No verde! No que o Zanfa gosta! No verdinho! Filha da puta indeciso, viado! Meu irmão, vai no verdinho! Vamos pro verdinho! Ah, véi! Mas pra ver, pra jogar os passos, pra liberar as armas, tem que jogar os passos! Já dizia, já dizia o Zanfa aqui, ó! Rapaz, eu nunca mais tinha me drogado! Mas depois o cara se droga, tu é doido! Nossa! Mas caiu gente pra caralho! Tá sensação boa, né? Pense num chafé que eu fico drogado, viu? Você tá doido! Ui, 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 ui! Olha o Zanfa aí! Indo pra Goiânia, né? Ai, caralho! Uma dor de bronha! Ô, mano! Oi! Oi! E aí? Uma dor de bronha! Essa aí, essa modalidade aí é nova, hein? É, é usar pra filmar porra doido! Que... Que... Que nojo, Fábio! Como é que você fica imaginando essas porras aí? Ai! Que... Ei, ô fila da porra! Eita! Chegou aqui, matou aí o Victor, caralho! Rapaz, eu achei que esse cara era tu, viado! E eu achei que esse cara era tu! Que loucura da porra! Olha, tá cheio de gente aqui na frente, hein? O cara no meio da broderagem aqui! É! Lá no curo! Lá no curo lá, ó! Morrendo! Valeu! Obrigado aí! Viu o Eternal Return? Não! Vi não! Fiquei ele, Goga! Vou buscar, velho! Caçada tá aí dentro, Agumolho! É, eu tô ligado! Tô ligado! Ele é puto vice! Nunca a maior faça uma dessa! Que é isso, velho? Tá morto, filho da pele! Não sei se ele tá deitado, se ele tá... Caçada, porra! Vou pra casada aqui! Tem que ir um pouquinho, velho! Tem que ir um pouquinho perto, velho! É aqui em cima, porra! Os caras tão no... No bordel! Olha ali! Detrás de você! Dervei! Porra, Fábio! Na moral, Fábio! A gente tem uma conexão, porra! Conexão satis... Tu é meu, porra! A gente nunca brigou! A gente tá me chamando de inútil, aí de lástima e me salvei! Cara, eu nunca menti, mas a gente nunca brigou, pô! Tu não tá ligado? Oh, alguém me assustou! Atrás da gente tem, ó! Atrás, é! Atrás aqui, ó! É, é da onde a gente tava! No lugar que a gente tava! Alguém precisa disparar! Alguém precisa disparar! Nossa, mais um! Anul! Anul! Menino do céu, ó! Eita! Eita! Rapaz, eu não gosto desse sniper, velho! É, nas costas! Se eu tivesse com a carzinha, eu tinha feito sucesso ali, ó! Eu morri! Tomei demais! Tem outra aqui, ó! Caralho! O que, porra? Falta a bola na hora do cara matar o cara! Filho de apariga! Só derruba, né? Muita gente, velho! Muita gente, mano! Foda, né, velho? Caralho, velho! Deixa eu procurar o voo do Dota 2! Espera aí, velho! Pra que isso? Alô, pra que isso? É triste, né, velho? Você é o próximo amigo! Se prepara! Fala, Bruno! Rapaz! Tinha feito uma play de apesta ali com o minicu! Eu vi sim, bem dotado! Perguntei até se ele presta, velho! Ele parece ser bem light, né? Bem tipo... Ah! McFly! Eita boba da pesta aqui, velho! Rapaz, velho! Vai tomar no cu! Quieto! Quieto! Rapaz, o cabo é bom! O cara, se ele não for bom, eu que sou ruim! Aproveitar que eu faleci, vai ver se eu tenho mais um... 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 O cara... O cara... Que da p... Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua justiça... Tu tá no discord? Tô, porra! 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 Tô falando pros caracom, pelo amor de Deus. Ah, essa granada aí, esqueci. Não foi boa não, hein? Nossa, que burro, que burro. Eu esqueci que essa granada... Mas que juro, só eu com essa partida foi isso mesmo? É, ninguém fez porra nenhuma, tinha gente demais, velho. Rapaz, na moral, eu joguei muito, mas infelizmente... Tinha gente demais nessa aí, Deus me livre. Zonfa, Zonfa, a gente tá aquecendo, não tá ligado? É, tô ligado, tô ligado, agora eu vou jogar certo, viu? É, não, agora é sério, beleza. Eu vou, ó, meu irmão, é o seguinte, vou agradecer meus meninos. Sabe por que o Akumoto não tá em live? Porque ele faz live pra jogo de telefone, né? Quando é jogo de idioma assim, ele fala, porra, um menino que me assiste, né? Não vou gostar, não. As crianças não estão preparadas, né? Não, 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 não. Eu chego de... Vai se fuder, viu, Brinati? Ladrão. Mas dele é minha já, ele não comece o mundo. Ó, Fábio, o senhor cale sua boca. O Akumoto é um excelente jogador, mas falta capitão neste time. Eu estou reassumindo o posto de capitão para o número de... Para ir em busca da vitória. Vitor, cale sua boca. Tá, eu não falei nada. Zafa, desculpe qualquer coisa, né? A velha lei está valendo. Não matou dois, dá o cu. Oxidonha, era um só. O que matou mais que dois. O primeiro, depois do segundo, pro segundo, pro segundo, pro terceiro. É, D. Por ordem. Quem matar mais, escolhe a bunda que quer comer. Entendeu? Mais ou menos. Isso aí é um jogo perigoso, né? É. Não, eu particularmente estou meio, tipo, sei lá, com medo. Não tem opção, meu amigão. Mata duas pessoas e resta para não ser comido. É foda, né? Calma aí, Akumoto. Eu tentei pegar, eu tentei mutar a Jupira, viado, para poder alimentar dele, mas infelizmente... Me ajuda, Akumoto! Chega não, chega não. Calma! Eu estou aqui. Akumoto, minha vez de lhe salvar, meu amor. Eita porra. Morre, desgraça! Como é que mataram o Akumoto? O cara ficou esmurriando o Arco Molho aí dentro. Como se só tinha aí você? Não, eu esmurri aí o cara que estava esmurriando. Não tinha, mas um cara batendo no Akumoto? Você estava esmurriando ele também, velho. Tem um cara na minha frente ali, minha frente, minha frente, minha frente, minha frente. Vem comigo, vem comigo. Eu sou o cara do bop. Aqui, ó. Aqui, ó. Granado, tá ligado? Nada, nada. Granado, Samurai. É, o Kamaquinha! Aqui, amigo! O cara está com medo. Bate neles, Zappa. Boa, Zappa. Mata o cara, Zappa. Obrigado, Zappa. O cara levanta aqui. Hora de ir. Vamos embora. Caralho. Vamos acompanhar com o moço. Você sabe o que? Como é que uma granada afeta a pessoa, amigo Samurai? Você acha que é a explosão dela? É não? É o que? Aliado, remobilizando pra lá. São os projetos desflagrados na explosão, velho. O que? Ô, Fábio, vou lhe fazer uma pergunta. Na moral mesmo, velho. Ei, na moral, pode cair aqui. Ô, Fábio, Fábio. Você da rua, amigo. Tá conversando merda, meu irmão. Vai tomar no cu. Facinho, facinho. Eu sou o time, Devast. Vamos comprar a caixa ali. Time, sem conversinha afiada. Vamos comprar a caixa. Bora. Nossa, gostei desse lenço. E aí? Caralho. Você manda, eu só... Eu só digo ok, capi. Ok, capi. É outra coisa, né? Caralho. É, meu capi. Meu capi. Tu conhece o... Tu conhece o meu capi. Capi tu. Já comprou a caixa? É a minha não, pô. É químico. É químico. Bora comprar essa caixa, pô. Essa caixa de quem? Gato tá atrapalhando. Pois é, né? Vou ter que ter esse filha da... Gato é bicho escroto, meu irmão. Que isso? É não? Porra de gato. Gente, joga o dinheiro aqui e compra a caixa. Vai, criatura do inferno, lástimos. Vai, roupa da festa encarnada no satanás. Comprei placa, um, véi. Foda-se. Ó, tem mil e quenta aí. Compra mais. Compra mais. Compra mais placa aqui, ó. Deixa eu pegar a Han-7. A Han-7 bugada. Ei, aqui, aqui, ó. Vai lá, ó. Nas mata. Eu vim por acaso. Meu amigo, eu tomei um tiro aqui que eu entrei em... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Bala aqui, ó. A bala aqui, ó. Boa, amigo. Eu to correndo, o cara tá de snipers! Marca ele, pô. Alguém tá vendo? Alguém? Carrega. Lá na mata, véi. O cara tirou de mim. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Ele vai botar o olho e vai tomar no cu. O cara tá lá dentro, véi. Pegou o caminhão. Presta nada. Pegou o caminhão. Vai ser um pau na brecha, ok? Certeza que ele pegou aqui o caminhão. Pois é, véi. Eu falei, o Zanf só sabe jogar COD. Ô, Ark. COD não, pelo amor de Deus. O que? O COD, ele só abre o jogo, né? Porque jogar... A gente tem que ir pra zona de centro. Ah, agora vai ficar nisso aí. Cara, Zanf, a gente só fala a verdade. Ninguém aqui sabe jogar, exceto algum outro. Certo? Não aceite que dói bem. O cara tava aqui dentro, não tava? Tava, mas ele... Mas acho que ele passou pro de lá, ó. Ele tá, mas não tá mais, hein? Compara um cara na loja da frente. Loja da frente, loja da frente, loja da frente, loja da frente, loja da frente. Front e front story. Cadê? Ali, ali, ali. Ah, o bicho do céu vermelho. As reações do Zanf não dá não. Zanf é piada. É? Você tem algum problema se ele for gay, homossexual, essas paradas todas? Não, não. Foi dele, meu irmão. Ele pode sentar na pica que ele quiser. Caralho. Ah, um, 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 um caminhão lá. Cadê o Camacu? Não, né? Eles tão lutando com ele. Fala aí, Timon. Itatim. Foi mal. Itatimit. Ó, tô correndo pra lá. Desculpa, eu errei seu nome. É normal. Vou errar de novo. Se eu pedi desculpa toda vez que eu erro o nome, mano. Ali é briga de cu com rula. Meu irmão, é ali onde a gente vai, porque a gente vai enlouquecer, entendeu? Por isso que você é soldado e a gente aqui é que tá comandando a ação. Caralho. Pois é, né, velho? Ele é afiliado, né, velho? Ele é afiliado, velho. Você já viu, você é afiliado, pô, do PT ainda. Eu me respeito, filha da puta. Ó, naquela casa azul lá, ó. Já tirei, não pegou não, mas tirei. Assustei ele, pelo menos. Tem gente dentro da residência ali. Ó lá o cabalho, ó, ali, ó. Passando... Ó o paraquediator, velho. Ó, é paraquediator, velho. Ele ficou novo. Ele entrou na casa. Ó, 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 tem um cara ali. Panguante. Panguante, é? Fui mal. Desculpa. Vocês não estão comigo por quê, hein? Não. Porque você é apressado, né, velho? É apressado, come cru, né? E eu estou esperando cozinhar. Cara, essa foi ruim, velho. O que foi? Essa foi impactada, velho. Mas não era para ser boa, era para fazer sentido. Argumolho, argumolho. Ó, pegaram o caminhão, pegaram o caminhão. Vou dirigir. Derrubar aqui. Vai na outra casa, na outra casa. Na entrada da outra casa. Aqui, ó. Saiu aqui, argumolho. Atrás, aqui, ó. Atrás do meu carro. Atrás do meu carro. Dentro da casa, Vitor vai morrer. Vitor morto. Dentro da casa, Fábio. Eu estou falando. Dentro da... Da porra da casa. Porra, tem uma bomba aqui. Tomaram no cu lá em cima, velho. Pistolinha, né, velho? Pistolinha, né, velho? É viado. É viado. É não. 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 Não foi o... Não. Foi na moral. Não, mas não foi o... Não. Calma, calma. Eu me... Calma, parei. Tranquilo. Voltei. Que fanina está passando? Mas porra, Tiago. Oi, viado. Boa noite. Bem-vindo ao Gulag. O pessoal não gosta de falar de CGO. Ei, me caseira. Bíblia, Bíblia. Se você já quer, tá? Fala, caô. Eu já morri, Lia. Tá usando calcinha, Fábio? Não, nada. É da tua mãe que tá aqui do lado. Vai usar? Não, não. Vou usar. Safado. Eu quero ter chuva aqui quando ela tava aqui comigo. A luta começou. Cara, o... Pagal, tem que chamar, né, ô, Terogên? Eu acabei de ver, você acabou de mandar essa porra, mas ficou escroto pra caralho. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já erra. Fábio, rapaz na guerra, Fábio. Calma, porra. Assustar o cão. Não, o cara erra aí. O que foi? Já vai na perna ali, ó. Cara, só tem eu vivo, é? Fábio, não tá ligado, né, velho? Tu tá vivo, cai de peito no chão, se for o caso. Se você fizer isso, todo mundo vai dar o cu. Todo mundo não, pera aí. Não chega o multis, garante não, é? Cara, aí eu e o Vido vai ter que dar o cu, velho. Eu me tiro dessa bagunça aí, gotado. Não, não tira não, meu irmão, a regra era clara. Você assinou o contrato. Você assinou o contrato, meu irmão. Você mandou o Flávio se matar, velho. Você, tipo assim, pediu pra dar o cu. Nós tinha a chance ainda, você pediu pra dar o cu. A gente tinha a chance de salvar, meu irmão, essa bunda gorda, nossa. Por que você é gay? Você é gay.